E essa música ofereço a minha mãe de todo o coração, Alegria. Alegria é ver o dia nascer, Alegria é ver os pássaros cantar, Alegria é ver você sorrindo, Com as mãos os amigos saudar, Alegria é sentir a felicidade, Com os pais sempre alegre estar, Alegria é sentir a amizade, Do próximo que devemos amar, Alegria é sentir em alguém, A paz que Jesus ensinou, Alegria é estar com os irmãos, Unido pra sempre no amor, Alegria é saber que você existe, Caminhando junto aos nossos irmãos, Alegria é o sorriso de uma criança, Dentro do meu coração, Alegria é o novo dia, Alegria é o novo dia, Alegria é o céu com o ar, Tudo de bom que se vê, Alegria é as estrelas que brilham, Após o anoitecer, Alegria é saber que o amor, Do povo cresce cada vez mais, Alegria é saber que existe, No mundo milhões de pais, Alegria cresce cada vez mais, Alegria cresce cada vez mais, Para todo o Brasil, Com muito amor, E muita alegria, E muita alegria, Alegria é o céu com o ar, Tudo de bom que se vê, Alegria é as estrelas que brilham, Após o anoitecer, Alegria é o céu com o ar, Tudo de bom que se vê, Alegria é o céu com o ar, O amor do povo cresce cada vez mais, Alegria é saber que existe, No mundo milhões de pais, A alegria cresce cada vez mais, A alegria cresce cada vez mais, A alegria cresce cada vez mais